Oi Pazalá, tudo bom com vocês? Ai gente do céu, eu tô bom Atendendo a pedidos, pedidos e pedidos E milhões de pedidos Eu vim hoje aqui com alisamento Uma progressiva caseira Que diz que é a progressiva do momento É uma receita inédita Nunca vista nesse canal É um método diferente de fazer cabelo ficar liso Não pode nem fazer esse movimento É um método diferente de fazer cabelo ficar liso Faz picheco virar seda Então eu vim fazer aqui Vim fazer na verdade também Porque de tanto que vocês estavam pedindo E a gente aqui nos comentários me ameaçando De me abandonar aqui no canal e ir pra outro canal Deixar eu aqui no relento Eu que cato vocês lá no canal do Felipe Neto Comentando lá e deixou eu aqui sozinho Eu quero fazer um escândalo lá no canal dele Eu quero trazer tudo vocês pra trás de volta aqui Não me abandono, vocês sabem que eu faço vídeo Pra vocês ficarem felizes Mas eu não tenho feito mais muito assim de alisamento Porque não alisa E a turma começa a iludir eu Eu penso que eu vou ter o cabelo de japonês Na hora que eu vou ver tá essa crespura Eu tenho certeza que o meu cabelo vai balançar no vento Mas na verdade meu cabelo só anda acompanhando a previsão do tempo A hora que ameaça chover ele arma mais ainda E daí eu fico iludido Fico desgostoso Fico nessa situação Porque daí dá nervo Além do meu cabelo ficar crescer pra cima Dá cabelo seco na minha cabeça Eu tô a ponto de pegar meia dúzia dessas buiecas De sinalizamento aqui E levar lá no programa da Cristina Rocha No caso de família Vai fazer um pampero com elas lá Chegar lá o tema do vídeo vai ser assim Queria cabelo de japonês Mas só conseguia saquisaça Fubá entre por favor Daí tu bate palma Assim eu entro Se vocês tivessem dó Se vocês tivessem piedade Se vocês não tiverem um coração peludo Se inscreva nesse canal Ó a situação que tá meu cabelo Eu vim aqui nu e cru Mostrar a verdade pra vocês Não tá fácil fubá do céu Tem pior que eu tenho pegado mais Tem pior que chegou a olhar pra minha cara Falar assim ói Eu prefiro morar no seu sovaco Do que nessa quiçaça aí Que você carrega na cabeça E virou a cara pra mim ainda Como se nada tivesse acontecido Eu posso passar por isso Fubá eu não posso Então se você tiver dó Se inscreva nesse canal fubá do céu Quem já tá inscrito Aperta o joinha Que é pro YouTube ficar feliz E trazer mais gente pra cá Aperta o sininho também Pro YouTube avisar vocês Que tem vídeo novo Mas se eu não avisar Vocês veem fubá Quem já fez tudo isso fubá do céu Vamos alisar esse cabelo hoje Porque eu quero ele assim ó Chupadinho no couro Bom A mulher disse Que é assim Nós tem que pegar primeiro 50ml de água Água de torneira Ela disse Falou três vezes Acho que deve ter gente Buscando água na mina né Porque pra ela enfatizar desse jeito Deixa eu pegar ela aqui 50ml Pera aí que passou um pouco E ela falava tudo da hora assim Água de torneira Tomara que também Não cortara a água da sua casa né fubá Porque se cortar Além de você ficar com o rego azedo Você vai ficar com o cabelo crespo Não vai alisar E não vai tomar banho Então eu peguei aqui ó 50ml certinho no medidor Vou colocar dentro do canequinho aqui Graças a Deus aqui em casa não corta Porque aqui é a hora que chega a terceira conta Eu pago Já fica duas Chega três Já paga aquela outra Fica duas Chega terceira É sempre assim Tem sempre duas contas dando tchau pra mim Em cima da mesa ali ó Nunca fica zerado fubá Mais pobre se vira né A vida é assim O próximo ingrediente É uma tapioca Eu fui lá no mercado Peguei essa daqui ó Da marca Ciamar Que é pra ver se o nosso cabelo aprende a se amar E cresce tudo junto De preferência pra baixo fubá Porque o meu vai cada um por lado E Deus por todos Tá feia a coisa Tem pior que olha pra mim Fala assim na cabeça Isso aí é uma floresta Uma floresta amazônica Ainda selvagem Então eu vou pegar aqui Uma colher de tapioca Colocar aqui ó E vamos dar uma chacoalhada Que é pra dar uma misturada já Nessa tapioca aqui Dá um cheiro de cola de escola Sabe aquela cola tenaz Aquela branca Mas é puro esse cheiro Pra mim que tem essa tapioca Deixa eu fechar aqui fubá Ai meu Deus caiu Ai vocês vissem que jeito que ficou o chão Senhor glorioso A coisa já não tá barata fubá do céu Caiu tudo minha tapioca Ai se vocês soubessem que jeito que tá o chão Vocês vinha ajudar a limpar de dó Já vai eu ter que varrer depois né Já tô com esse cabelo desse jeito Daqui a pouco eu passo o cabelo ali mesmo Meu cabelo já tá uma piaçaba mesmo Deixa eu fechar aqui com a minha prisilha de pobre Então Ai não conforma o que caiu E agora vamos lá pro fogo Que tem que esquentar esse daqui De polvar esse chão Agora vamos esquentar aqui no fogo então Achei o jeito melhor de fazer a receita aqui pra vocês fubá Tô ajoelhado Porque daí fica tudo Parece que fica mais ou menos a altura certa né Tô ajoelhado no chão aqui pagando minha penitência Pedindo perdão pros meus pecados Então nós vamos mexendo aqui fubá assim Que é pra engrossar Dizem que vai ficar que nem aquelas papas Que mãe dá pra criança sabe Pra ajudar a alimentar Hoje já começou a ficar meu Deus É rápido o negócio aqui É que nem facebook pra queimar arroz Você deu uma piscada mandou uma mensagem Olha que vai ver o arroz tá preto caramelizado já Olha lá meu Deus não falei pra vocês Já ficou Senhor glorioso Meu Deus que eficiência Vou voltar pra lá agora Tudo conforme com esse chão sujo aqui Se eu tivesse cachorro pelo menos Eu mandava lember Pelo menos já era a janta do cachorro né Mas nem isso tem aqui em casa fubá do céu Então é pra pegar aqui essa papinha ó Tá desse jeito vocês tão vendo ó Parece Que que parece Um gel de cabelo É pra fazer enquanto tá quente mesmo Porque daí Dizem que vai entrar melhor na fibra capilar Mas é pra tomar cuidado Pra não pôr pelando na cabeça também Porque senão você sai correndo Gritando que nem um satanás na rua Mas pensando bem também É bom ser quente Porque se você tiver assim Os piões calorentos Pobres na sua cabeça Que não tem dinheiro Pra comprar um ar condicionado A hora que eles sentem o calor Eles pegam e vão embora Eles que garra em outro rumo Em outra cabeça Que essa piões aiada é assim Eles vem Chupa o sangue da gente A hora que não tá bom Mais vai embora Deixa a cabeça da gente Que é só ferida E sai xingando Ainda falando mais Na cabeça da gente Ai meu Deus do céu Ó fubá Já coloquei aqui no potinho então Dá um pouquinho aqui Tá vendo assim Nossa dá bastante Agora A mulher falou que é pra colocar Uma colher de mel Então vou pegar aqui ó Meu mel de abelhas europeias Finíssimas Que são abelhas que viajam A Europa inteira Cheirando flor E bebendo néctar Pra fazer o mel delas A listrinha que tem na bundinha delas É feita por estilista Famoso também Elas passam fazendo careta Pra zebra Pra dizer que é tipo assim A minha listra é melhor que a sua Porque eu sou europeia Essas abelhas é assim fubá São tudo nariz empinado Então vamos mexer aqui o angu Junto com o mel Que é pra misturar Que daí já mistura o mel também Nossa mas tem um cheiro gostoso Gente do céu Que eu vou ter que experimentar Não tô aguentando Porque esse aqui se abusar Se eu tivesse um gato Já era a janta do meu gato ó Já colocava meia dúzia de whisky Aqui pra dar um saborzinho E já fazia o gato comer isso E já ficava mais barrigudinho Mas vamos experimentar aqui Que tá cheirando gostoso fubá Tô sendo sincero Deixa eu soprar aqui Que é porque eu não queimava a boca Já gruda no céu da boca Já viu né Eu saio berrando Que nem uma cabrita no meio dessa casa Trepa até pelas paredes Vou experimentar Fubá Que delícia Hum Gente Ai vou comer um pouquinho Vou alisar o cabelo Pelo menos alisar o bucho Meu Deus que gostoso Ai fubá Se tiver uma criança Meio que reclamando de forma Na sua casa Faça e dê pra sua criança É fácil e nutritivo Mas vou continuar Nossa receita aqui Ai que delícia Vou comer um pouquinho Ai eu não gostei Agora é pra colocar uma cunha de máscara Hidratante Máscara de cabelo Eu só tenho condicionador Que se vocês mandarem pra mim No vídeo de abrir as coisas Vai ser esse mesmo fubá E pra mim máscara Condicionador Creme É tudo uma coisa só É tudo pra dar cheiro na cabeça mesmo Ajudar a desembramar a cadeia da gente Eu sou da época do Neutrox Querida Deixa eu mexer aqui então Deixa bem mexidinho fubá Que é pra misturar os ingredientes Pra eles aceitar Que eles vão ter que trabalhar junto E alisar meu cabelo Vamos mexer aqui então Ainda eu tô achando Que era melhor ter comido Tudo esse creme fubá do céu Nem que eu cursasse creme depois Porque tava gostoso Dá dó de perder mantimento A vida da gente já não é fácil A gente já batalha Hoje eu fui e paguei Tudo minhas contas A hora que eu saí Saí sorrindo Voltei que nem um mendigo pra trás Que quase tive que deixar Uma peça de roupa no comércio Que é pra ajudar a pagar as contas Bom Tá mexido aqui fubá Deixa eu ver A mulher disse assim Uma hora dessa era pra tá morno Tá morno mesmo A mulher disse também Que não precisava Veja bem Não precisava lavar o cabelo Que era pra pegar assim O cabelo meio com sujeira Porque era pra proteger O couro cabeludo Agora eu pergunto pra vocês Aonde que sujeira Protege o couro cabeludo Meu Deus do céu Se você ficar três dias Sem tomar banho O rego tá protegido também né Junto um grosseiro Que é só Deus que me perdoe Não que eu fique sem tomar banho Mas fique pra vocês verem Depois vocês contam pra mim Bom Agora é a hora de passar o produto Ela falou que é pra passar Mecha por mecha E fazendo O tar do enluvamento Que é pra pegar o cabelinho Fazendo assim ó Pensa se eu tenho condição De fazer isso Eu vou passando Em tudo quanto é lugar Passando Com fé Com coragem Tudo quanto é cabelo Nossa fubá Mas é lisinho É bom que se sobrou Algum pioi Que aceitou seu cabelo Morar nessa aqui Saça Que você carrega na sua cabeça Ele já escorrega e cai Se abusar Se abusar Eu tô até escutando Já o barulho Dos piões escorregando Caindo assim Aaaaaaai Daí cai o pião E o outro Aaaaaaai Que lente aqui é duro Ela gruda no cabelo Que parece que não sai Nem por um trovão Essa quantidade Que eu tô fazendo Fubá Dá pra um cabelo curto Ela falou Se tiver bastante cabelo É pra dobrar a quantidade Ou seja Mais tapioca Porque ela tá achando Que tapioca cai do céu Antigamente Quando era só pobre Que comia tapioca Era baratinho Dois reais Você trazia um pacote Pra casa Agora que a tarde A tapioca ficou fit Diz que gente rica Tá comendo Que tá aparecendo Tudo quanto é cardápio Da academia Que fala que vai emagrecer Subiram a tapioca Quer dizer Nem o direito de tapioca Mais o pobre tá tendo Porque agora Virou comida de rica Aqui na minha cidade Tá mais de cinco reais Um pacote de tapioca Se apusar A gente tá a ponto De arrancar a mandioca Do pé E ruer com os dentes Se a gente tiver sorte De ter dente ainda Pronto Fubá passeia Agora ela falou Que é pra pegar um pente E pentear o cabelo Exatamente Do jeito que você queria Que ficasse A hora que ele alisar Eu não tenho pente Gente do céu Eu tinha aquele pentinho Meu que penteia Alisa e coça Cês lembra dele? Mas sumiu Então eu vou pegar Uma escova mesmo Que importa pentear Eu tô penteando Pra frente aqui Que vocês já sabem Japonês Que é japonês Não anda penteando Cabelo pra trás Então eu quero o meu Bem assim Chupadinho no couro Com muito brilho Que se sentar um mosquito Em cima ele escorrega E bate a boca De tão liso que vai ficar A mulher disse Que é pra deixar bem O movimento Que a gente vai usar Eu quero que se chegar Numa festa Que a turma fala assim Nossa A vaca lembeu O cabelo do fubá E o cara fala Lembeu Lembeu com gosto Eu pentei na frente Na verdade Também fubá Porque eu tenho As entradas Que já viu Tem que cobrir Enquanto tiver um cabelo Pra cobrir A gente corre Olha fubá do céu Quem bate o zóio Em mim Fala que eu vim do Japão Parece que o negócio Tá alisando mesmo Parece que dessa vez Vai fubá do céu Pelo poder da mandioca Que foi feita essa tapioca Essa escova Tá que é só pelo De peruca Que daí fizemos vidas peludas Agora fubá A mulher disse Que é pra esperar 15 minutos Desse jeito aqui É pra dar uma secada Que é pros produtos Entra dentro Da entranha capilar Então eu vou esperar 15 minutos E já vem o fubá do céu Espere aí Pronto fubá do céu Na verdade Já passou quase meia hora Porque eu pensei Se 15 minutos alisa Meia hora deve esticar Então eu fiquei Que eu sou tenses Mas agora fubá A limpida do boi O pulo do gato Do nosso vídeo Que a mulher falou Que é diferente De todas as outras Progressivas desse Brasil Nós não vamos lavar o cabelo agora Nós vamos secar o cabelo Com o produto Nós vamos pegar uma escova Dessas bem peluda Que é só pelo de peruca Também tá feia a coisa Fubá E nós vamos esticar o cabelo Esticar bem Esticar o secador Que é pro cabelo Ganhar a forma da lisura Que é pra esse produto Entrar dentro mesmo Da fibra Da entranha capilar E eu virar um japonês de verdade Eu tô sentindo Que até tá dando uma puxada Nos meus olhos aqui Fubá do céu Vamos secar esse cabelo Então com o produto Vamos lá fubá Nossa chegou a feder Mandioca assada Mas vamos fazer Fubá do céu Vai tá virando um regaço Tá grudando tudo O que eu vou fazer Olha a boca do secador Que cor que já tá Mas vamos que vamos Fé no pai O catalisamento sai Ai fubá Não seca mais que isso Meu cabelo tá cheirando O botão doce E tá duro Tá peguento Mas o máximo que eu pude Sequei fubá Mas diz que Olha fubá do céu Agora o cabelo Pegou a forma Porque esquentou Fez mudar A fibra molecular Do cabelo Diz que agora É pra tá liso O que a mulher falou Que é pra fazer agora Presta atenção Ai meu cabelo Tá cheirando o botão doce Daqui é do mais barato Que vende na esquina Que dá pras crianças juntar cárie nos dentes Agora a mulher falou que é assim É só tirar com água Água morna Tirar bem Não pode passar shampoo E depois só bater o secador Diz que não precisa secar Não precisa escovar Não precisa fazer mais nada Nem chapinha Ai o cheiro que tá dando aqui O cheiro muito doce Só bater o secador assim fubá E já vai tá liso Já vou sair daqui Uma gueixa Então vou lavar o cabelo lá fubá E já vem pra dar meus resultados Espere aí Pronto fubá Veja isso daqui Olha como sortou meu cabelo Que pobre que fala isso né Quando ele consegue se livrar do crespo Ai sortou meu cabelo Ai fubá Sortou meu Olha isso Agora a mulher disse que é só bater o secador Diz que é que nem progressiva Bateu o secador alisou Eu não vejo a hora Eu vou até secar um pouco Porque nunca que eu seco o catuai Meu cabelo sai assim Gê do céu Ai meu Deus Deixa eu bater o secador Então agora pra nós ver Esse resultado espetacular Gente vocês tão vendo o cabelo Sorto aqui Tô parecendo o cabelo Aquelas galopistas Ai fubá do céu Tô iludido Tô falando Mas tá um pau de duro Ressequido meu cabelo Ai meu Deus do céu A mulher mentiu gente Alguém chame a Jana Ramos Pra me falar o que aconteceu Ai gente Jana Ramos Que explica todas as coisas do cabelo Eu adoro ver os vídeos dela Vou deixar aqui embaixo O link Vai aparecer aqui Dá uma olhadinha lá depois Fubá Escreva Vim do canal da Fubá Acorde o Fubá Ai gente Olha o que aconteceu com o meu cabelo Eu tô parecendo os menudo Daquela época Que usava o cabelo pra cima Não alisou a Fubá A mulher disse que era só bater o secador Que aí morri de bater o secador Deu quase tendinite no meu braço E não alisou Olha que situação Tava que saça Parece que esse pedaço aqui Essa parte Fubá Alisou Mas essa que eu passei bem o secador Que eu queria que alisasse bem Reganhou pra cima Olha que situação Se sentar mosquito aqui Que nem uma armadilha Nunca mais sai Ai Fubá do céu Outro alisamento Que não deu certo E o da mulher Ficou escorrendo Fubá Ela tem o cabelo bem picheco Ficou assim lisinho Eu falei Não se o dela fica O meu vai ficar também Olha a situação que eu tô passando Aqui Porque eu não sei Porque vocês querem que eu traga alisamento Eu tô falando Não adianta esses alisamentos Apesar de vocês subirem assim Por bocas pequenas Do alisamento Que funcione Escreva aqui embaixo Pra mim Que eu vou tentar Fubá do céu Eu não aguento mais Essa vida crespa Eu tô usando o cabelo cachado Tô sorrindo aqui Mas minha alma Tá querendo ser lisinho A sorte que eu comi Três bocadinhos Desse negócio Pra mim eu não perder o tudo Aqui embaixo Tem um monte de vidalizamento Fubá Já tentei com ovo Com quiabo Com amaciante Com arroz Olha só Eu não tentei com feijão Ainda quem sabe né Até a banana Fubá Eu já passei o cabelo O meu cabelo Tá avaliado Praticamente numa cesta básica Deu uma fuçada Aqui embaixo Vocês vão achar Fubá Aqui do lado Tem dois vídeos Pra vocês verem Assistam um desses dois Fubá Que agora eu quero Tocar um boné na cabeça Pra poder ir lá Na casa da mãe Que eu não tenho condição De ir assim pra rua É perigoso até Os cachorros da rua Da risada de mim E sorria sempre Fubá Mesmo que as coisas Não dessem a sua vida Sorria Porque o sorriso Atrai o sorriso E eu desejo Que vocês sorriam sempre Porque a minha maior alegria É saber que vocês estão felizes Vocês prometem pra mim Que vão ficar felizes? Então fique Fubá Muito obrigado Por me assistir até aqui Tchau Fubá Até o próximo vídeo Viu?